Você quer saber quem foi Débora na Bíblia? Então fica aqui comigo até o final, que hoje é o dia de você saber tudo sobre ela. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Meu nome é Patrícia Jacobi e esse tema foi pedido de alguns inscritos aqui do canal. Obrigada, pessoal, pela sugestão, hein? E se você quer crescer em conhecimento da Palavra de Deus, então clica aí no botãozinho vermelho e inscreva-se para você não perder mais nenhum estudo bíblico, beleza? Bom vídeo! Débora foi uma mulher sábia, que realizou grandes obras sem envolvimento direto. Afinal, ela sabia trabalhar através de outras pessoas. Ela conseguia ver a cena que passava desapercebida pelos outros que estavam diretamente envolvidos nas situações. Por isso, tornou-se uma ótima mediadora, conselheira e planejadora. Sem falar no incrível relacionamento que ela tinha com Deus. Ela está entre as mulheres mais excelentes da história dos hebreus. O nome Débora vem do hebraico e significa abelha. Débora desempenhou um importante papel no momento complicado da história do povo de Israel, que a colocou em destaque. Bom, é importante saber que a Bíblia menciona duas mulheres com esse nome. A primeira Débora aparece ainda no livro de Gênesis, e foi a ama de Rebeca que foi com ela até Canaã. Não temos muitos detalhes sobre essa Débora. Apenas encontramos o registro de sua morte em Gênesis 35, versículo 8. A Débora que iremos estudar tem sua história registrada no livro de Juízes. Débora foi uma profetisa que aparece na lista dos juízes de Israel. Ela foi a quarta e única juíza que Israel teve, e viveu por volta de 1125 a.C., um período complicado da história de Israel, onde as pessoas faziam tudo o que queriam. Nessa época, o sacerdócio não funcionava, e não havia rei dominando sobre o povo. O povo era liderado por juízes, que eram pessoas influentes, usadas por Deus, que se tornavam líderes políticos, espirituais e militares. Uma coisa que fica evidente na narrativa de sua história é a fraqueza e a covardia que caracterizava os homens daqueles dias. Sob essa ótica, podemos dizer que seu ministério foi um tipo de protesto contra essa vergonhosa realidade. Débora foi reconhecida como profetisa, pois ela tinha o dom do Espírito de Deus. O livro de Juízes nos relata que Débora se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e ali os israelitas de diversas tribos a procuravam em busca de uma solução para suas causas. Ou seja, Débora era responsável por arbitrar as disputas daquele povo. Apesar de Débora ser considerada uma juíza comum, ou seja, de causa ordinária e não militar, ela ficou marcada por ser a pessoa que foi capaz de resolver o problema de fragmentação das tribos de Israel, reagrupando-as e chamando-as novamente à fidelidade a Deus. Quando se viram oprimidos por Cícera, o capitão do exército de Jabim, os israelitas apelaram para Débora, que já era juíza naquela época. Ela então recorreu a Baraque, para que ele liderasse os israelitas contra Cícera, segundo a palavra do Senhor. Porém, Baraque insistentemente disse que só iria para a batalha se Débora fosse com ele. Diante dessa situação, Débora concordou em acompanhar Baraque. Entretanto, deixou claro que, devido ao modo covarde com que Baraque agiu, não seria dele a honra da vitória na batalha, pois Deus entregaria Cícera nas mãos de uma mulher. Confere lá em Juízes 4, 9. O resultado da empreitada foi a esmagadora vitória do povo de Israel sobre Cícera na batalha. Por isso, Débora é reconhecida como a pessoa que liderou a libertação do povo de Israel da opressão de Jabim, rei dos cananeus. Débora era respeitada, na época, como uma mãe em Israel. E em Juízes 4, 4, somos informados de que ela era esposa de Lapidote. Até existe uma discussão entre comentadores judeus acerca da expressão mulher de Lapidote. Isso porque Lapidote significa, literalmente, tochas. Então, alguns estudiosos entendem que tal expressão é, na verdade, uma descrição sobre Débora, e não uma referência a seu marido. Entretanto, essa interpretação não é muito aceita por falta de provas que a fundamentem. A história de Débora mostra que ela não tinha fome de poder. Débora queria servir a Deus. Sempre que era reconhecida por algum feito, ela dava crédito ao Senhor. A vida de Débora nos desafia de várias maneiras. Ela nos lembra da necessidade de estarmos disponíveis tanto para o Senhor como para os outros. Nos encoraja a gastar nossos esforços no que podemos fazer, ao invés de nos preocupar sobre o que não conseguimos realizar. Ela foi responsável por liderar o povo na batalha. Porém, mais do que isso, ela os influenciou a viver para Deus após o término da guerra. A música e o cântico faziam parte integrante da cultura de Israel. O capítulo 5 de Juízes é um louvor, entoado e possivelmente composto por Débora e Baraque. Ele converte em música a grande vitória de Israel registrada no capítulo 4. Esta vitória cantada foi acompanhada por alegres celebrações. Ela proclamava a grandeza de Deus ao dar ao povo a vitória sobre o inimigo. Foi uma excelente forma de preservar e repassar esta maravilhosa história de geração em geração. Este cântico é uma das mais antigas peças de literatura do Antigo Testamento. O cântico de Débora também é útil para entendermos um pouco mais sobre como funcionavam as relações tribais em Israel naquela época. Além disso, podemos dizer que o cântico fornece informações importantíssimas sobre os detalhes de como ocorreu a derrota de Cícera, complementando a narrativa presente no capítulo 4. A estrutura do cântico de Débora encontrado no capítulo 5 do Livro de Juízes pode ser organizada da seguinte forma. Primeiro, o início de louvor, nos versos 2 e 3. A invocação ao Senhor, nos versículos 4 e 5. A desolação sobre os opressores, do verso 6 ao 8. O agrupamento das tribos, do versículo 9 ao 18. A batalha no rio Kisson, do versículo 19 ao 23. A morte de Cícera, do verso 24 ao 27. A narrativa sobre a preocupação da mãe de Cícera, nos versos 28 a 30. E o desfecho final, no versículo 31. Débora nos desafia a sermos líderes sábios. Ela demonstra o que uma pessoa pode realizar quando Deus está no comando. E depois de todo esse panorama da vida de Débora, eu te convido a ler Juízes 4 e 5 com outro olhar e aprender que Deus pode realizar grandes coisas pelas pessoas que estão dispostas a ser dirigidas por Ele. Diz pra mim aí nos comentários, o que você acha de mais interessante na vida dessa mulher? Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou comercial, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabiblia.br arroba gmail.com E não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba desenhando.a.biblia Deus abençoe a sua vida e até a próxima!